O que tem? É bem de filmando, mãe. Filma que é linguiça? A linguiça da roça. É um linguiça da roça. O que é bem de filmar? Filma que é linguiça? A linguiça da roça. O linguiça da roça ó. O que é linguiça da roça ó. A linguiça da roça OK. A linguiça da roça. Tem que ver o que eu quero. Dá um close no olho da Géssica, dá um close no olho da roça, que é verde, não da Géssica, é lá. O que é close? Close é do... Você dá bem de vermelha? É. O que é? Você tem que saber? Você tem que saber, cadê? Não, Rogério, agora, senhor. Deixa eu ver se eu não vou com a bonitinha, não é, ela sabe. Cadê o monumento? Tá casado feio, querido? Filma a Géssica. Tá filmando a Géssica. Dá um close, senhor. Cadê a minha filha, fez o dia. Filma a Géssica. Filma a Géssica, filma aí, senhor. Filma a Géssica, filma aí, filma aí, filma aí, tem pé de flor ali, olha que lindo. Vou instalar minha casa, não deu pra instalar. Se tiver um sétimo, se tiver um sétimo, se tiver um sétimo. Se deu um sétimo. Se deu minha casa. Me faz um sétimo. Tá com o dedo? Tá com o dedo? Tá certo, cuncha. Tá com o dedo? Me fazia minha casa, então, estou à minha filha. Eu tava também. Ó gente, eu vou pedir um sétimo. Vou pedir pra vocês, minhasimas, moçadas. Obrigado.